Bem, o que dizer da Fê? Primeiro que ela é uma pessoa maravilhosa e se não fosse ela o nosso casamento não teria acontecido E o trabalho dela é impecável, além de ela ser uma pessoa maravilhosa, o trabalho dela é maravilhoso E assim, ela fez o nosso casamento exatamente como eu sempre sonhei É aquele tipo de pessoa que completa as tuas frases Quando tu pensa, ela já sabe o finalzinho da frase que tu tá falando E assim, realmente eu recomendo muito, 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 muito o trabalho dela Ela foi extraordinária em todos os aspectos Não só de decoração, mas também de atendimento às pessoas E aguentar uma noiva Zila não é fácil, e ela me aguentou Então, realmente recomendo muito, muito, muito o trabalho da Fê Ela é extraordinária não só como profissional, mas também como pessoa Isso é isso